Item 30, processo 485005071, 2007, dígito 79. Recurso administrativo interposto pela Global Engenharia LTDA em face do despacho número 2078 de 2017, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, que revogou os despachos 2824 de 2007 e 895 de 2008, referentes ao registro ativo para o desenvolvimento do projeto básico da pequena central hidrelétrica com Goge Jusante e o seu aceite, respectivamente. Relator diretor André Pepitone da Nobre. Veja, aqui como eu dizia, a gente estava apresentando na quinta-feira a análise dos recursos, só que nesse inter-empresa de existir o do recurso, eu vou ler o novo dispositivo, que a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500005071, 2007, dígito 79, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Global Engenharia em face do despacho 2078-2017, por meio do qual foram revogados os despachos 2824 de 2007 e 895 de 2008, referente ao registro ativo para o desenvolvimento do projeto básico da PCH Gongoji, Jusante e seu aceite, respectivamente, por ausência de interesse de agir e perda de objeto do pedido, haja vista a desistência. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a dirigida decidiu, então, por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Global Engenharia Limitada, em face do despacho 2078-2017, por meio do qual foram revogados os despachos 2824 de 2007 e 895 de 2008, referente ao registro ativo para o desenvolvimento do projeto básico da PCH Gongoji, Jusante e seu aceite, respectivamente, por ausência de interesse de agir e perda do objeto do pedido, haja vista a desistência. Agora sim, esse era o último item. Portanto, declaro encerrada essa 45ª reunião pública na diretoria. Boa noite a todos. Boa noite.